O López! O López! Cadê você? Olha aqui pra mim... Ó, você não se faça, López! Eu vou tudo descartar, né? Eu sou o Herobrine! Ah, não é mais não! Você voltou ao normal, a ser o Lópezinho! Fraquinho! Ó, você não pode me derrotar! Eu vou usar essa armadura! Você é fraquinha! Mas você já tá colocando os porcos? Não é pra você fazer isso, López! Para, López! Temos muitos porquinhos! E agora, o que a gente vai fazer com tudo isso de porco? Eu tenho uma boa ideia! Não, você não vai derrotar eles, não! Agora você vai descer tudo! Ah! Ai, não acredito que eu caí! Eu acho que fugiu do controle aqui! Estazinha! Ah, você acha? Você só acha! Ai! Tá pegando fogo em tudo! López, o que você tá fazendo, gente? O que tá acontecendo aqui? Ai, Sérgio! Estamos aqui hoje em um Skyblock criativo! Porque a cada menos de um minuto, a gente já ganha o modo criativo por alguns segundos! E aí podemos pegar tudo que a gente quiser, não é verdade? López, eu ainda tô pegando fogo aqui! Tá acontecendo pra mim que eu tô pegando fogo! Eu vou me jogar! Não tá não! Você tá caindo no vai de... Nossa! Quanto porquinho! É você que tacou esse monte de porquinho! Eu preciso de água! Porque aqui pra mim eu tô pegando fogo! Água? É, cadê a água? Água tem que pegar no criativo! Não tem nada de água? Tadinha? Eu acho que não! Então eu vou ficar pegando fogo! Ah, de novo, cara! Nossa, eu tô com sorte! Sobe aí, Estazinha! Porque o que vamos fazer no vídeo de hoje? Hoje? Nem eu sei! Tá até perdido você! Eu queria ter animaizinhos, né? Porque já que a gente vai continuar essa minissérie aqui na Skyblock, a gente precisa de bichinhos! É, exatamente! Então podemos criar hoje um segundo andar para os animais! O que você acha? Eu acho legal! Só que eu ainda tô pegando... Ah, eu vou pegar água! Pega água, pega água! Pra mim você não tá pegando fogo não! Mas pra mim tá na minha frente! Ah, bugou alguma coisa! Nossa! Olha o porcaro aí! Olha o Jorge subindo aqui! Ai, não tá adiantando! Calma aí! Não? Calma aí que eu vou tentar mais uma vez! Deixa eu aceder... Tem algo muito estranho! É, você que fez alguma coisa muito estranha! Pronto! Coloquei um monte de porquinho, mas já já a gente vai colocar mais um monte no lugar certo! Aqui eu coloquei só pra trollar, Estazinha! Até que enfim, Lopper! Parei de pegar fogo! Só por... Até que enfim! Então, Estazinha! Você entendeu, né? Hoje vamos criar um lugar para animais! É isso mesmo? Isso mesmo! Mas a gente tem que aproveitar quando pegar o criativo e pegar alguns bichinhos, né? A gente vai fazer aqui no segundo andar? Podemos fazer no segundo andar, né? Mas antes dos bichinhos, temos que construir! Tá, vamos olhar aqui! Isso aqui parece um pouco... Ai, que medo! O que é isso, Estazinha? O que é isso, Estazinha? Ai, eu não dormi direito! Vamos então fazer o próximo andar... Daí, a gente pode colocar grama no chão! Mas eu acho que a gente tem que aumentar! Mas dá pra aumentar, ué! Mas aí vai ficar um prédio, tipo, grande, uma parte menor... É... Eu acho que não pode aumentar ainda não! Ai, criativo! 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 Pronto, aqui... Pega um pouquinho de grama... Nossa, foi muito rápido! Foi mesmo? Ó, vai ser assim, ó! Tem que ser aqui dentro, Estazinha! Por quê? Vai ficar pouco! É porque tem uma bordinha! Mas vai ficar pouco espaço! Não vai, não! Vai sim! Não vai acabar! Vai ficar bonito, gente! É porque não vai ser muitos animais! Mas eu queria muitos animais! Eu queria dois de cada! Então a gente tem que fazer dois andares! Podemos fazer mais andares! Mas eu acho que o prédio tem que ser sempre desse jeito, entendeu? Entendi! Então tudo bem, tudo bem! Porque senão ele fica desproporcional! Vai virar uma pirâmide de cabeça pra baixo! É verdade! Ó, colocando aqui a escada! Ai! Hum! Vou subir pra cá! Voar, voar! Subir, subir! Usando o bedrock! E aqui vai estar a parte dos porquinhos! É, os porquinhos! Eu tive uma ideia muito boa! Hum! Quando entrar no Criativo, a gente pode fazer as janelas de cerquinhas! Ah, pode ser! E daí já fica ao ar livre! Eu já vou ficar preparada aqui no Criativo pra me pegar as coisas! Hum! Tá, eu vou precisar... Pega os ovinhos de animais, os dois primeiros que vai estar nesse andar! Tá! Qual que vai ser os dois primeiros? Acho que vai ser vaca! Vaca! Desce vaquinha! Galinha! Só dá pra colocar dois por andar! Dá pra colocar uma ovelha! Então, a gente pode colocar vaca, galinha, depois ovelha e porquinho no próximo! Ó, vaca e galinha! Elas não precisam ter namoradinha, não! Só uma? Ah, não! Esse espaço todo pra uma vaquinha não dá! Eu nunca sei disso daqui, não! Não tá legal, não! Então, como que vai ser? Se deixar aberto, elas vão descer a escada? Aham! Claro que não! Vaca não sabe descer a escada! Uma ideia melhor! A gente faz assim... Desse jeito... E daí, ó... É como se fosse uma fazendinha, entendeu? Aham! Então, eu vou pegar mais uma vaquinha... E mais uma galinha! Precisamos de escadas! Aqui, eu tenho uma escada, ó! Não! Ah, que escada boa! Ai, voltou, voltou! Galinha! Pega aí! Ai, já saiu! Eu nem vi! Não deu tempo! Porque esse andar aqui de cima vai ser um pouco maior! Por quê? Porque vai ter uma grama aparecendo! Uau, gente! Ele vai ter gramas aparecendo! Ó, vaquinha! Você tá nas alturas, literalmente! A galinha tá aí! Vaquinha nas alturas! Ai, ele não vem logo esse criativo! Vem logo! Ai, não! Eu caí! Agora eu vou precisar ter esse tubo pra voltar lá pra baixo! Voltando aqui! Ai, galinha! Tinha bloco de grama ali! Vaquinha, vaca! Vamos precisar de iluminação! Nós vamos precisar de quê? De iluminação! Porque aí embaixo vai ficar escura! Você jogou uma galinha pra fora, Cezinha! Eu acabei de ver que eu fiz isso! Foi sem querer querendo! Oh, mas como que eu vou entrar aqui? Você tem que quebrar aí! Tô quebrando! Pronto! Aí! É, na verdade... Eu saí? Aham! Aqui vai ser o próximo andar! Tá, mas eu preciso de uma galinha! Eu joguei a galinha fora sem querer! Quando entrar no criativo, você já pega a próxima galinha! Tá, galinha... Entrou, entrou! E ovelha... Vai ficar aí em cima! Aí! Duas galinhas! Vamos subir agora? Vamos subir, vamos subir! Voar, voar! Ó, ó! Cadê? Onde vai ficar as ovelhas? Vou fazer o cercadinho agora! Bem aqui, assim! Pronto! Aqui não pode, porque aqui vai continuar o cercado! Ah! Que sono! Ovelhinha vai ficar... Bem aqui, ó! Tá! Já vou gerar uma ovelhinha aqui! Aí! Oi, ovelhinha! Aí a gente precisa de mais o quê? Ovelhinha... Porquinho, porquinho! Porquinho! Desse do outro lado! Pega então! Aproveita que estamos no criativo! Tô pegando! Tá, duas ovelhas! Ih, fiz errado! Porquinho, vai cair lá embaixo! Cai, porquinho! Mas você só tá derrotando os animais! Jogando eles lá pra baixo! O que você tá fazendo aqui? É porque eu fiz um a mais! Hum! Agora... Deixa eu ver como que é esse! Ele é um... É três... É quatro blocos! Então aqui não vai funcionar! Vou entrar no criativo novamente! E aqui de baixo tá ficando legal, hein, Stezinha? Eu vou descer pra olhar essa... Aí, entrou! Vou colocar por... Pó! Aí! Acabou que tava certo! Eu acabei quebrando achando que estava errado! Aí! Coloquei! Agora eu vou dar uma olhadinha lá de fora! Não! Não caiu! Ih, caiu! Vamos sair aqui... Aí! Tem só... Ah, tem os porquinhos! Nossa, ficou legal aqui, hein! Tá ficando bonito também! Eu tô olhando aqui, tô gostando de ver! É um lugarzinho somente para animais! Só que... Eu acho que essa grambinha aí em volta não fica tão legal, não! Mas eu imaginei assim, ó! A cada andar a gente vai colocar essa pardinha! Aí, por exemplo, um andar de encantamento! A gente coloca a mesa de encantamento! Um andar de lava! Tem lava! Nossa! A gente vai vendo o que se trata o andar de... Nossa, nós temos o inteligentão aqui! Muito obrigado, muito obrigado! Não se empolga, não! Agora, deixa eu... Aí! Tá bem certinho! Ah, não! Eu esqueci de quebrar ali! Vamos precisar agora, Estezinha! Somente fazer o telhado! Deixa eu ver! Será que tem iluminação? São os baldes? Mas o telhado? Por que o telhado? Vai ter mais andares? Não, mas o teto aqui, né? Ah, tá! Fechar o andar! Vou iluminar todos os cantinhos! Nossa, já tá escurecendo! E a gente conseguiu criar um local para animais no dia de hoje! Não tá faltando nenhum animal? Não! Ah, a gente colocou quatro! Em breve a gente pode fazer, sei lá, um deserto! Podemos fazer outras coisas para outros animais! A gente pode fazer neve, deserto, oceano! Ah, então dá pra fazer muita coisa! Imagina que legal ir subindo assim e vendo as coisas! Então, pessoal, hoje criamos aqui o local para os animais! Temos dois andares somente para animais, hein? Isso mesmo, pessoal! Se vocês estão gostando dessa minissérie, comenta aí, deixe seu like, se inscreve no canal que a gente vai tentar trazer cada vez mais novos episódios, não é mesmo, Lopers? Exatamente! E o nosso prédio está subindo cada vez mais a nossa casa! Então, até a próxima e... Tchau! Tchau! Tchau!